Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar uma super dica pra vocês, uma dica super simples que vai ajudar muito você aí que grudou um adesivo em algum lugar da sua casa que não sai por nada. Eu fiz isso na minha geladeira, grudei aqueles adesivinhos, sabe, coisa mais fofinha, só que o problema é que quando a gente enjoa ou quando estraga e a gente vai tirar, é um sacrifício. E hoje eu trouxe uma dica simples pra você remover sem muita dificuldade esse adesivo aí do qualquer superfície que você grudou, tá bom? Então se você quiser ver essa dica é só continuar assistindo o vídeo, se não for inscrito nesse canal já aproveita e já se inscreve pra você não perder nenhuma novidade e assiste os vídeos do canal que tem vários vídeos legais, tá bom? Se você gostar também não esquece de deixar o joinha, tá bom? Então bora lá! Então a minha geladeira tava assim, com esse adesivo horrível, eu já tinha tentado tirar, por isso que ele tá todo arrancado assim, mas eu consegui tirar o adesivo, mas a cola não saía por nada. Então essa dica é pra vocês tirarem essa cola aqui e fica. Tirem primeiro o máximo de adesivo que vocês conseguirem, porque a cola não vai sair, então vocês vão usar essa dica que eu vou dar agora pra vocês, tá vendo? Não saía de maneira nenhuma, gente, é sério. Então você vai pegar óleo de cozinha. Esse óleo normal mesmo que a gente usa pra cozinhar, você vai passar em cima da cola do adesivo e vai deixar por 10 minutos em cima da cola do adesivo. Depois você vai procurar alguma coisa de plástico, uma espátula ou até uma tampinha de garrafa, que foi exatamente o que eu usei pra retirar. Então com esse objeto de plástico você vai raspar essa cola e como vocês estão vendo, sai muito fácil, gente. Eu não tô apertando forte, só tô raspando mesmo e sai muito fácil. Então você vai fazer isso em toda geladeira, lembrando que tem que ser um objeto de plástico, porque se você colocar outro aí vai arranhar sua geladeira, tá? Então você só fazer isso raspando vai sair tudinho. E lembrando que sai a cola do adesivo. Se você deixar adesivo vai ser bem mais difícil sair a cola, porque não funciona se tiver adesivo em cima. Por isso que eu falei pra vocês, tirem o máximo de adesivo que vocês conseguirem pra depois fazer essa dica. E olha só esse resultado, gente. Saiu totalmente o adesivo. Como vocês podem ver, tava muito feio. Tava cheio de adesivo e muita cola que não saía de jeito nenhum. Tá um pouquinho arranhado, porque eu já tinha tentado tirar de outras formas que não funcionaram e eu acabei estragando, né? Só que com essa daí não estraga de jeito nenhum. Vocês podem testar aí e me diga aqui nos comentários se pra você funcionou. Espero muito que funcione, porque aqui deu super certo. Viu, gente? Resolvido o problema. Uma coisa super simples, tá? E se você tiver alguma dificuldade, pode deixar aqui nos comentários, sabe? Que eu vou ter o maior prazer de responder pra vocês, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri